Aleluia, aleluia, aleluia Fala, Jesus, querido Fala-me hoje sim Abre os seus lábios e cante A vontade me fica ao pé de mim Meu coração aberto está Na Tua voz ouvir Enche-me de louvores E os sombrares de mim Fala-me suavemente Fala com o amor Vencedor para sempre Vivo em dia Fala, Jesus, fala, Jesus Sempre em teu tom Ouvir Tua voz Eu quero E neste mesmo tom Para teus filhos Para teus filhos Pela bondade os guia Pela bondade os guia A pedir o santo dom A pedir o santo dom Querer um consagrar-se Para as suas vidas dar Obedecendo a Cristo Obedecendo a Cristo Obedecendo a Cristo Cante Obedecendo a Cristo Fala, Jesus, quem se acolher Ao quem sombra Como do tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade Mostra-me Tua vontade E a Tua santa greve Deixa-me gloriar-te Deixa-me gloriar-te Quero a Ti louvar Cantar atendente E sempre Te ouvir Levante as suas mãos assim Fala-me salve e verde Fala Tua vontade Ó Deus Fala Senhor Fala amigade Sempre eterno Ouvir Tua voz Que eu quero E nesse mesmo sonho Somente a igreja Cante comigo Fala-me suave A Tua vontade Que eu quero A Tua vontade Vem se rogar Sempre E me sirei de amor A maridade divina Sempre e eterno dói Onde tua voz eu quero E me sirei de amor Por que você não abre os seus lábios e glorifica Jesus? Adore ao Senhor nesta noite Nesta tarde Fecha seus olhos e glorifique ao Senhor Presta o seu culto de adoração a Deus Oh, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Deus, O Deus